Cadê, mano? Vou lá na live do Pãozinho agora e xingando. Ô, Bordi, manda o... O leão, não, os filhos do leão, praticamente o Pãozinho, tomar no cu, cara. Você e ele, cara. Manda aí. Muito burrinho. Eu tô lagado, mano. Já fui, já não foda-se já, mano. Queria ver se tivesse com pingue normal, mano. Você vai perder. Tá de sacanagem, mano. Pode falar, pode falar. Pede pra ele ouvir minha live, sei lá. Mas no cu, pô. Não, vai... Calma o caralho. Vai tomar no cu. Você e ele. Não é possível. Não vê a porra do cara com pingue lagado, não. Ah, pra caralho, pô. Não é possível que eu vejo o cara do nada com pingue 15 e vai pra o 80. Ele é muito burrinho, cara. Não sei o quê. Tá vendo que não tá dando pra brilhinho. Porra, eu vou ficar dois barras de acesso no platino, na moral, pô. Vai tomar no cu. Atapimbas. Salve, manio. Salve, manio. Onde eu comprei o Lodio? Salve, meu querido. Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carampolas, podem copiar, mas original só existe um. Iupi! A pôr precisa jogar toque é louco. Vamos acabar logo. Ir pra casa. Então já manda ela cair. Eu já logo nela. Você nem precisa se logo a você. Vai, 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 vai. Eu vou te tomar no burro. Ah, não. Vocês não avançaram não, né, cara? Ah, vai tomar no cu. Tô bom esse moleque. Vencemos! É isso, cara. Moleque vem andando shift, velho. Me gruda cá, pô. Tô falando que esse moleque é cheater ruim, cara. Um de vida já, velho. Passou dois por... 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 Por aqui. Corredorzinho, mas sim. Acho que tem medo. Ponte. Caralho, também. Tá entrando quase, entrando quase. Já entrou quase, eu acho. Vamos lá no corredor. Você só encontra o Juninho, velho? Smoking grenade! Fire in the hole! Esse cara tá cheatando, viado. Ele tá cheatando. Essa mula ruim, cara. Filho da puta, cara. Tá usando a embote é ruim desse jeito. Porra, moleque anda reto. Gruda a capa toda hora, velho. Que ódio, mano. Que podre dos infernos. Nem ver esses pãozinhos. Incrível, incrível como assim, cara. Não é maluco que tem nada com pãozinho, não, velho. Fire in the hole! Atecite! É isso aí. Eu vou tomar no cu, cara. Ele é uma arma do doente. Água... Ele tá aqui? Ele tá contra mim? Tá com... O que é ele? AGB, né? Onde? 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 Fire in the house! A grenade! Flash grenade! Smoking Grenade! Estou na pala mão de anona! Smoking Grenade! Bomb Stripping A! Flash Bomb! A missão foi um sucesso! Pãozinho, será que perde um X1? Pra ouro? Nossa, quase... Acho que ele perde, hein? Esse cara é ruim, hein, cara? Caralho! Se o cara fosse um pouquinho... O cara tá apanhando pra ouro! O que faz, hein, Juninho? Pãozinho, tipo, tu tá perdendo? Mano, tá de minuto 4, tu não me garantindo, não! Nem sabia que eram pãozinho 4! Indiferente! Esses são nossos inimigos! Sério? Smoking Grenade! Smoking Grenade! Eu tava montado do fone, eu nem sabia! Aí, aí, se a gente segurar a Shift não mata, né? Horrível! Cuida puta! Haki ruim de caralho! Mãe galinho! Mano, porra! Dois casabia, cara! Um meio, foi o bar mais é e um casabia! O cara ali não é, velho! O cara ali não é, velho! O cara ali não é, velho! Que rapaz, velho! Que rapaz? Tem que rapaz? Que rapaz! E aí Daí é o que desclassificou Tá deixando bem ó, lá com a aclera Acho que tá dando 5k pra pãozinho, meu deus do céu É melhor, ele quer ganhar, ele quer ganhar, merecer a dança Flávia Porra, não é esse banho Flávia 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 Perdemos, essa daqui perdemos Ah, pra pãozinho, porra É um idiota que x-te ama O blacklist venceu Aí seu puto, live todo dia, twitch.tv, barra, pãozinho novo, esquece Estourado Tem que saber mexer com cacete? Não Tá vendo? Sabe o que? Pãozinho Afinal Flávia Flávia Fale 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 Tomaram o cunho e atacaram Morreu, então não sei o que está não Ele está perdido no mar Como que eu brinco com coisa séria? Nunca brinquei com coisa Vai tomar no cunho Olha a merda que está falando Estou dando bicho ups F Bürger do Smoke Fláááááááááááááááááááááááá Deixa você derr мар a quinca aí vai e costa mesmo costa caralho tá dentro do bomb já caralho fala que plantou aberto alguém ué tu tava na frente como é que eu vou plantar aberto muito sucesso eee esse é um 44 do bojo nem clara o ai 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 eu meia 50 meia 50 m eu mando quadrado e aí E aí E aí A missão foi um sucesso, você consegue né? Hoje em dia eles tem, mas não são de jogo pra mim que foi um problema Lá na minha cabeça, uma coisa simples parece difícil pra eles Ganeiro, mais fácil Eu lembro do bombe aqui Mais um garagem aqui Tô um garagem, o corredor Smoking grenade Flash bomb Fire in the hole Smoking grenade Headshot Headshot Sai essa frame Não Caralho Que que eu fiz Fire in the hole 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 Flash bomb Tá com muita mira filho Vai da puta quebrando mesmo A bomba foi desarmada 22 dentro do A No B Pegou C4 Pegou dois feitos Matou com mil e com mais um Meio Fechamos Nunca pensei que seria tão fácil Fire in the hole 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 Ah o cara tá lá em cima cara Lá em cima da janela Calma não foda se perder essa porra aqui Logo de ligar essa porra dessa live também Ah Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Flash grenade Tem mais um aqui não é minha Polqué grenade Polqué grenade A missão foi um sucesso O Blacklist venceu. O Blacklist venceu. O Blacklist venceu.